Acho que ele se encantou pelo Flamengo Por todos os atrativos que o Flamengo tem E o que representa em termos de desafio Esse detalhe, esse contrato todo Eu não posso falar pra vocês agora Até porque eu não tenho Estava aqui trabalhando na campanha Amanhã ou na quarta de manhã Ele vai ser apresentado Aí vocês vão saber de tudo É um excelente treinador Acho que é o treinador dos sonhos do Gil Brunel Ele quis dizer que isso aqui é Flamengo É isso que convenceu É isso que encantou o município